Bom dia a todos, às 10 horas e 51 minutos do dia 30 de março de 2022, na condição de presidente da Comissão Especial para discutir e tratar soluções para o enfrentamento do problema crescente de pessoas desaparecidas no Estado do Rio de Janeiro e, contando com a presença dos senhores deputados, Márcio Alberto, deputada Rosane Félix, dão por aberto os trabalhos da reunião de instalação, com o objetivo de eleger o vice-presidente e designar o relator da comissão. As considerações iniciais sobre a criação da comissão é a seguinte, a ideia dessa comissão surgiu desde o ano 2019, quando protocolamos o requerimento para a sua criação, porém só agora conseguimos alcançar o nosso objetivo. Considero que o tema Pessoas Desaparecidas é de grande relevância e merece toda a nossa atenção. Muito aprendi na função de relator da Comissão Parlamentar de Inquéritos, destinada a investigar casos do desaparecimento de crianças e suas consequências no Estado do Rio de Janeiro. Os resultados obtidos, ao final dos trabalhos, foram muito satisfatórios. Nosso objetivo agora é tratar a questão do desaparecimento de uma forma mais abrangente, envolvendo não só crianças, mas pessoas de todas as faixas de idade. Espero contar com o apoio de todos vocês para alcançarmos isto na proposta de políticas públicas eficazes que possam auxiliar no enfrentamento desse problema, que tem afetado tantas famílias no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com informações publicadas no site político Poder 360, em janeiro de 2022, o Estado do Rio de Janeiro registrou um menor número de homicídios dolosos quando não há intenção de matar desde 1991. Foram 3.245 casos do tipo em 2021. Segundo o ISP, o Instituto de Segurança Pública, com o resultado do ano passado, o Rio de Janeiro registrou a marca de cinco anos seguidos com quedas no número de homicídios dolosos. No entanto, os dados do ISP também indicam que o número de pessoas desaparecidas teve a maior alta anual, desde o início da sua série histórica em 2002, para esse tipo de caso. Foram 4.039 desaparecimentos em 2021, contra 3.350 no ano anterior, uma alta de 20,6%. A maior parte dos casos de pessoas desaparecidas foi registrada na região da Baixada Fluminense. Dos 4.039 casos de 2021, a área foi responsável por 1.253 desaparecimentos. Logo atrás vem a Zona Oeste e a parte da Zona Norte da capital fluminense. Na qualidade de representantes do povo do Estado do Rio de Janeiro, precisamos tomar providências e discutir possíveis soluções. Podemos definir algumas diretrizes iniciais, tais como análise de discussão das legislações relacionadas à questão do desaparecimento em nível estadual e federal, a fim de fiscalizar o que não está sendo cumprido e atuar para que haja maior efetividade. A busca de informações a respeito de algumas situações, do atendimento físico, social e jurídico prestado às vítimas e familiares. A capacitação dos agentes públicos para melhor atendimento dos familiares desaparecidos, do procedimento do registro de ocorrências e investigação de fatos, dos protocolos de atuação e também do banco material genético estadual. Diante dessa minha fala e a instalação dessa comissão, eu quero fazer aqui a indicação e a votação para a eleição do vice-presidente dessa comissão especial e foi colocado o nome da pessoa do deputado Márcio Gualberto, como vice-presidente da comissão especial para discutir e tratar a solução para o enfrentamento de problemas crescentes de pessoas desaparecidas no estado do Rio de Janeiro. Eu passo a votação para a deputada Rosane Félix, como é que ela vota. Favorável, senhor presidente. Passo a votação para o deputado Márcio Gualberto, como voto. Favorável, senhor presidente. Comunique aos senhores deputados que foi aclamado por unanimidade o senhor deputado, deputado Márcio Gualberto, para o cargo de vice-presidente. Indica-se o nome do deputado para a relatoria, o deputado Wellington José. Como é que vota a deputada Rosane Félix? Favorável, senhor presidente. Como vota o deputado Márcio Gualberto? Favorável, senhor presidente. Eu voto favorável tanto para o vice-presidente Márcio Gualberto, como também para o relator deputado Wellington José. Comunique aos senhores deputados que o senhor deputado Márcio José será o nosso relator desta comissão especial. Após a eleição e eleitos o relator e o vice-presidente desta comissão, quero passar a palavra para o eleito vice-presidente desta comissão especial, deputado Márcio Gualberto. Bom dia a todos. Nós estamos, neste momento, diante de uma comissão, sem dúvida alguma, importantíssima, que não tenho a menor dúvida, que será muito bem conduzida e presidida pelo deputado estadual Daniel Librelon, que terá ao seu lado a grande deputada Rosane Félix. Então, é um motivo de grande alegria, uma vez que esse tema é de suma importância. Desaparecimento de pessoas, eu sou inspetor da Polícia Civil, completo 20 anos, agora, em dezembro. Desaparecimento de pessoas realmente ainda é uma chaga aberta em nossa sociedade. É um tipo de investigação complexa, e eu não tenho dúvida de que essa comissão poderá prestar um grande serviço à sociedade e, de forma mais particular, às famílias que passam por esse trauma, porque não deixa de ser. Uma vez que causa sofrimento, muitas dúvidas, o desaparecimento de um ente querido, de uma pessoa conhecida. Então, a alerje, senhor presidente, senhora deputada Rosane Félix, com a instauração desta comissão no dia de hoje, não é que vá prestar, já está prestando mais um grande serviço ao Estado do Rio de Janeiro, colaborando com as famílias, com a Polícia Civil e com as demais instituições envolvidas na descoberta ou na tentativa de descoberta do paradeiro daqueles que desapareceram. Então, parabéns, presidente, pela iniciativa. Parabéns, deputada Rosane Félix, por aceitar o convite. E muito obrigado por permitir que eu faça parte desse marco. Que Deus nos abençoe. Nós que agradecemos, deputada. Passo a palavra para a membro dessa comissão, deputada Rosane Félix. Senhor presidente, gostaria de cumprimentá-lo. Cumprimento também o deputado Márcio Balberto, todos que estão nos assistindo através da TV Alerje, todos presentes aqui no dia de hoje. Primeiro, eu agradeço a Deus pela oportunidade de, no meu primeiro mandato, poder participar de uma comissão tão importante. Gostaria também de parabenizá-lo, deputado Daniel Librelon, por essa iniciativa, porque trata-se de empatia. É a gente se colocar no lugar de alguém que tem uma pessoa querida desaparecida. Hoje, nós temos aqui, inclusive, eu até tirei alguns dados, porque a nossa comissão tem um desafio muito importante pela frente. O número de pessoas desaparecidas cada vez mais cresce em nosso estado. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, ISP, cerca de 30 mil pessoas desapareceram na cidade do Rio de Janeiro entre 2002 e 2017. É muita coisa. Dados de 2019 mostram que cerca de 400 mil pessoas mensalmente são dadas como desaparecidas em todo o estado do Rio de Janeiro. Grande parte dos casos notificados acontece nos municípios da Baixada Fluminense. Como acontece isso? Como assim? As pessoas somem, de repente desaparecem e ninguém faz nada? Ninguém sabe? Então, senhor presidente, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa. A gente sabe o sofrimento, como disse o deputado Márcio Galberto, que é causado nas famílias, os traumas, a saudade e a incerteza. Você não sabe onde a pessoa está. Isso gera problemas sérios. Então, como membro desta comissão, eu sei que juntos vamos contribuir muito para que esse problema, de alguma forma, seja pelo menos amenizado. Eu não digo resolvido porque é uma responsabilidade muito grande dizer isso, porque a gente sabe que o problema é grande e não é tão simples assim. Mas nós estamos aqui para ser realmente a voz daquelas famílias, daquelas pessoas de pais, de mães, de filhos, que já não sabem, que todos os dias vivem com a incerteza, e não sabem onde estão os seus parentes, ou amigos. Enfim, Deus abençoe esta comissão e que ele também nos dê direcionamento para que possamos colaborar e ajudar o nosso Estado, ajudar tantas pessoas. Muito obrigada. Se me permite uma parte, senhor presidente? Sim, vice-presidente. Diante da irretocável fala da deputada estadual Rosane Félix, e mais uma vez reforçando a vossa brilhante iniciativa, nós acabamos de aprovar aqui na LERJ o aumento do número de vagas da polícia civil. Então, o senhor foi favorável, eu fui favorável, a senhora foi favorável, e não poderia ser diferente. E as investigações são conduzidas pela polícia civil. Então, veja que a nossa iniciativa de aumentar o número de vagas vai colaborar, vai contribuir também diretamente para que a polícia civil aumente o seu efetivo, que hoje é bastante reduzido, e possa trabalhar com melhor qualidade, uma vez que a polícia civil já trabalha, mesmo com efetivo reduzido, com qualidade, mas uma vez que terá mais policiais nos seus quadros, vai poder remanejar alguns desses policiais que irão entrar para cuidar dessas investigações de desaparecidos, que, como a senhora disse, é complexo, não é tão simples. Mas nós, com esta comissão e também na tentativa de ajudar, estamos prestando, sem dúvida alguma, um serviço direto àquilo que nós consideramos direitos humanos. Então, essa comissão realmente tem muito trabalho pela frente. Eu, na realidade, como presidente dessa comissão, deputados, eu que agradeço a participação de vocês, pois são pessoas sérias, compromissadas, pessoas que sempre procuram colocar no lugar da outra pessoa diante de uma situação de fragilidade. Nós que acabamos agora há pouco tempo em encerrar a CPI aqui na casa referente a crianças e adolescentes desaparecidos do Estado do Rio de Janeiro, só que hoje nós vamos fazer um trabalho mais abrangente. A gente sabe que isso não só acontece com crianças e adolescentes, mas existem muitas pessoas, principalmente pessoas idosas, e essa estatística está aumentando de uma forma sem controle. Então, quando você tem uma casa legislativa compromissada com esse tema, com essa causa, você mostra que são problemas que estão acontecendo e que tem pessoas compromissadas em atender as famílias e as pessoas envolvidas. E fazer o órgão fiscalizador que é essa casa, através da Polícia Civil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e todos os outros órgãos envolvidos, aprestar à sociedade o serviço de qualidade. Existem leis, mas essas leis já estão sendo cumpridas. Então, essa comissão tem essa finalidade. Eu falo que em 2019, eu apresentei à casa a criação dessa comissão especial, mas ela veio a ser instalada agora. Eu falo que nada é por acaso. Nós que estamos vindo de relator da CPI, então eu tenho bastante informações para que a gente possa endossar essa comissão especial e com essa aprovação de mais agentes para dentro da corporação, eu acredito que nós vamos ter um avanço muito grande no desenvolvimento, na entrega desta comissão. E a participação de todos é fundamental para que possamos, através dessa comissão, deixar como um marco, não só para a casa legislativa, mas também como para o Estado do Rio de Janeiro. Eu quero, antes de fazer um encerramento da nossa comissão de instalação, a reunião de hoje, fazer algumas deliberações. Eu queria fazer quatro deliberações, não sei se é possível, com a concordância, com a permissão dos senhores. A primeira seria aos representantes, ao nível estadual, que é a Polícia Civil, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a Secretaria de Estado de Assistência à Vítima, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Instituto de Segurança Pública, o ISP, outros órgãos que atuam direta e diretamente na questão do desaparecimento de pessoas e representantes de organizações não governamentais, para podermos entender de que forma esses órgãos atuam e quais as perspectivas para que possamos mudar a estatística relacionada aos desaparecimentos. A segunda deliberação será o convite aos representantes do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, que, caso uma vez, eles sejam responsáveis pela coordenação de política nacional de busca de pessoas desaparecidas, conforme a Lei nº 13.812, de 2019, a primeira política permanente federal, voltada a solucionar e prevenir caso do desaparecimento de pessoas. É fundamental a troca de experiência dessas pessoas que já estão com essa bandeira desenvolvendo esse tema em âmbito federal. Fazer uma oitiva de familiares de pessoas desaparecidas, a fim de verificarmos as principais queixas e possíveis soluções. A quarta deliberação é a realização de audiências públicas para discutir sobre temas de pessoas desaparecidas nos municípios a seguir, como Rio de Janeiro, capital, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, e também em São Gonçalo. A intenção é fazer as reuniões nos municípios citados. Espero, ao final das nossas reuniões, de cada comissão especial, consigamos apresentar um relatório consistente com propostas de políticas públicas efetivas, sugestões de projetos de leis e ações e outras iniciativas destinadas ao enfrentamento do desaparecimento de pessoas no Estado do Rio de Janeiro. Diante dessas deliberações, gostaria de passar para os membros dessa comissão. Quero fazer a votação dessas deliberações que eu coloquei aqui agora à deputada Rosane Félix. Como ela vota? Favorável, senhor presidente. Voto sim. Deputado Márcio Gouberto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Antes de fazer o encerramento da comissão, a deputada Rosane Félix queria fazer algum apontamento mediante essas deliberações. Eu gostaria de fazer alguma outra deliberação? Não, senhor presidente. Obrigada. Voto sim também. Eu lembro dos outros que eles de mim. O deputado Márcio Gouberto gostaria de fazer alguma deliberação mediante o assunto? O senhor disse que nós faremos reuniões nesses municípios cujo número de desaparecidos é muito alto. Enquanto o senhor lia, se eu não me engano, uma das folhas, parece que o senhor disse que também o número de desaparecidos na Zona Oeste também é alto. Sim. Haveria a possibilidade de nós fazermos também alguma reunião em alguns bairros ou em um bairro da Zona Oeste? Sim. A gente deliberou os municípios, aí o município do Rio de Janeiro já vai ser o primeiro. O primeiro município. Certo, mas pretende fazer, por exemplo, um exemplo, Campo Grande, que está na Zona Oeste. Ótimo. A gente vai deliberar, a gente deliberou o município, aí a gente vai ver os locais mais afetados para que a gente possa obter os maiores resultados. Vamos lá. Pois bem, nada havendo mais a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos e está encerrada a nossa reunião de instalação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.